Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos, amores? No vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui Bela Caissara Gente, mas no caso eu, né? Bela Caissara do mês de dezembro Gente, primeira caixinha que vai lá em 2020 Hoje é dia 31 e vocês provavelmente vão ver essa caixinha no final de semana Então a gente tem que correr com a deção, né? Bora ver logo essas coisas aqui Olha o tamanho dessa caixa, gente! Gente, mas antes da gente começar esse vídeo Esse é o momento que você garante meu like Pra ajudar no crescimento do nosso canal Te inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui E me acompanhe nas redes sociais É tudo Letícia Rodrigues, blog no Facebook e Instagram E estou te esperando lá, amigas, porque lá eu mostro spoiler Lá eu compartilho tudo que eu tô sabendo aí das caixinhas E assim você pode ver se você tem interesse em comprar aquele mês ou não E pra quem já tá muito interessado na Bela Caissara A gente tem o cupom de desconto que é Bela Letícia E ele te dá aí 10% de desconto em toda a sua assinatura Já corre a sina, porque eu vou ser bem honesta, gente Mesmo pagando o frete dessa caixa, ela tá se pagando Pagando e pagando o frete Então, vem comigo ver o que veio nessa box Primeiro começar que ela veio gigante de novo, né, queridos? Acho que ela não cabe, as caixas não cabem mais no meu cenário Vou abrir e mostrar pra vocês Dessa vez veio essa sacola gigante dentro Eu tô achando isso super legal, cara Que cada mês eles mandam um negócio diferente Às vezes é eco bag, é com mochilinha Agora foi essa sacola, assim, de presente Que é super legal, né, até pra reutilizar Inclusive, eu amei a cor que veio a minha, gente Olha esse vermelho, que lindo Já me lembra Natal, me lembra presente de Natal, sério Primeiro item que a gente vai tirar aqui da caixinha Que foi um item muito esperado por mim É essa bolsa térmica Gente, eu achei isso aqui muito, muito legal Esse foi o spoiler que eles deram do mês Inclusive, eu tô amando isso da Bela Poder dar um spoilerzinho no mês pra gente Pra gente não ficar tão ansioso Porque a gente fica muito ansioso Gente, olha isso aqui Teve variação de cor Eu vi no verde e meio azulado, assim Eu vi no preto E a minha veio pink Eu não sei se tiveram mais cores Gente, eu amei a minha, tá? Ela é térmica Ela é legal que você pode, tipo, levar na armita Você pode levar em viagem, praia, enfim Você pode levar coisinhas aqui, né? Por ser térmica E você também pode usar só de bolsinha Ela também vem com essa alça Então você pode deixar ela compridinha Ou usar assim, bem curtinha mesmo Vai do seu gosto Eu achei até bem grande ela O material, gente A qualidade tá muito legal Olha como ela é bem grandinha Tá vendo? E, sério, eu achei a qualidade muito incrível Eu, honestamente, nem imaginava Que fosse ser dessa qualidade tão boa assim Eu tô até bem impressionada Eu amei esse item Amei, amei Segundo item que tem nessa nossa sacola Do Papai Noel É uma almofada Deixa eu abrir aqui pra gente ver De pertinho Ela é uma almofada da marca Lude Gente, tá vindo muita coisa da Lude Eu adoro, tá? Adoro Porque eu acho que a Lude tem excelente qualidade Caraca, ela é daquilo de cor, cara Vou mudar aqui pra vocês verem Pera Pera Vamos mudar tudo Eu não sou obrigada Ela vai ficar ou assim Rosinha aqui Com esse coração bem pink Ou pink aqui Com o coração rosinha claro Ai, gente, que linda Ai, adorei Eu adorei, sério Com certeza eu vou ficar aqui na minha cama Porque tem muito a ver comigo E a rosa, cara Esse item eu achei super diferente A gente não tinha recebido a almofada Sim, a última almofada que a gente recebeu Foi aquela de pescoço Mas não tem nada a ver com esse item A gente nunca tinha recebido a almofada É assim Eu achei realmente muito legal Amei, cara Nossa, super decorativo Amei Já vai ficar até por aqui na cama mesmo O próximo item é um copo Copo e snack congelável Também da marca Lude Eu tô falando pra vocês Tá vindo muita coisa da Lude, gente E Flamingo Nem amei Nem queria muito Olha isso Sério Pesado, gente Bem pesadinho, hein Pelo que eu tô entendendo Que legal, gente Você pode levar tipo um iogurte Aqui dentro Ou uma vitamina Enfim E aqui em cima você pode levar Aqui o copo, né E aqui em cima É separadinho Você pode levar uma granola Um cereal Um cereal Enfim Achei muito legal isso aqui Inclusive pra outras coisas também Você pode botar o pozinho aqui E a coisa dentro Enfim É... Achei muito legal Muito lindo mesmo E ele vem aqui com a colherzinha Olha Aí você já pode levar tudo junto Gente Ainda pode levar tudo na sua bolsinha Ai Muito lindo, cara Muito lindo Por que a minha colher não quer ficar? Por que a minha colher não quer ficar? Porque eu tô colocando de qualquer jeito Né, Letícia? Eu não tô mais jogando a cara Gente, mas eu achei muito lindo Aqui vem escrito Viva o lado rosa da vida Gente Gente Amei Amei Sério Inclusive A garrafinha do espremedor Do mês passado Eu amei Eu já tô usando Ela fica lá no meu trabalho Então tipo Eu sempre faço alguma coisinha Misturo ali Eu achei muito legal E eu acho Com certeza Esse copinho aqui Eu também vou usar muito O quarto item É também Da Ludi Gente Que loucura Fizemos parceria com a Ludi Bela Caissara Gostaríamos de saber É uma agenda 2020 A minha veio rosa Com canetinha Isso foi bom Muito bom Porque eu não comprei a agenda esse ano Porque ano passado Eu comprei demais Aí esse ano eu falei Não vou comprar Entendeu? Aí eu ganhei Ai, olha isso Olha isso Cara Que linda Nossa Achei linda Gente Gente É uma agenda bem Tradicionalzinha dentro Bem funcional Assim, né E veio essa caneta aqui Compondo Muito útil Inclusive Que é já Muito útil Bela Caissara Principalmente Precisa aqui Que tem um canalzinho Que quer anotar As coisas que quer levar Na bolsa Muito bom Muito obrigada Amei Sério E a agenda é sempre legal E foi bom Tipo Como eu não comprei Ela já veio aqui Ou seja Vai ser muito útil Quinto E último item Da caixinha É essa Colher de arroz É uma colher de arroz Sem nada demais Tipo É bonitinho Inclusive Eu tenho uma outra também Que é bem bonitinha Assim nesse estilo É funcional Útil Gostei O brindezinho Da hashtag do mês Para quem é novo aqui E ainda não sabe disso Na Bela Caissara Quando você compartilha Uma foto Da sua caixinha Nas redes sociais Qualquer um Que compartilha Fotinho da caixinha E for assinante Ganha um mimo a mais Na caixinha do mês seguinte Esse mês nós ganhamos Prendedores de papel Deixa eu mostrar aqui São realmente brindes Mimozinhos Cada mês é um negócio Diferente Então vê aqui Um rosinha E um amarelinha Bem legal Que vai ser ótimo Para usar também Para as minhas coisinhas Agora do início do ano Que eu saio e separo tudo A hashtag Dessa caixinha Que eu estou mostrando Para vocês É a Bela Caissara 2020 Lembrando aqui Você que não é assinante Ou você que é assinante E quer tentar comprar Um item que não veio Na sua edição A Bela Caissara Ela tem a lojinha Então você entrando Na lojinha deles Você consegue ver Os itens E muitas vezes Comprar com mais desconto Do que comprando fora Por aí Enfim Então vale a pena Dar uma conferida Lá na loja Da Bela Caissara O site deles Eu vou deixar aqui A lojinha você encontra lá Tá bom? E vamos a nossa Avaliação da caixa O que a gente achou Dessa edição do mês Seguinte meus amores Eu achei Maravilhosa Eu sempre gosto De compartilhar Com vocês Um item que Para mim Foi o estrela Da edição E para mim O item estrela Dessa edição Foi o copo Eu sei que Eu nunca tinha visto Para vender o copo Assim com a separação E eu achei A qualidade dele Muito ok Também gostei muito Da cor que veio O meu Achei ele muito lindo Muito fofo É o tipo de coisa Que eu realmente gosto E eu acho Que vai ser muito útil Para mim É claro que Todos os outros itens Eu vou usar Mas esse em especial Foi o que chamou A minha atenção Por ser um item Que eu nunca tinha visto Que eu achei Super diferentão Então É o meu item favorito Da edição Sobre a nossa nota Gente Eu quero dizer Que a Bela Caissara Se pagou e muito O valor total da caixa Está aparecendo aqui Para vocês E a minha nota Não pode ser diferente A gente vai começar o ano Com uma nota 10 Para a Bela Caissara Porque gente Veio demais 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 E além dessa sacola De presente linda Que dá para reaproveitar Gente Olha Eu amei a edição Tudo aqui que veio De fato Vou usar Gostei E achei assim Tudo Nossa De uma boa escolha Maravilhoso Tem tudo a ver Com a entrada Do início do ano A agenda Vir nessa Nessa caixinha Também gostei Da ideia Da bolsa térmica A gente está falando De um período Que muita gente Está de férias Tem criança de férias Então muitas vezes A gente leva as crianças A gente no caso Não tem criança Mas assim A gente sabe A gente sabe que é cultural Levar crianças De férias Para a praia Enfim Viajar e tudo mais E você ter uma bolsinha térmica Também é legal Então eu achei que no conjunto Ela veio muito com a pegada Assim De fim de ano E férias Sabe Então eu achei que Dei tudo a ver Assim Com o período Eu gosto muito Das caixinhas Quando elas entram Também no tema Assim Especial Daquele período Que a gente está vivendo E eu só posso dizer Que eu amei E de verdade Até pagando o frete Dela Gente Ainda está valendo Muito a pena Porque está aqui Como eu falei O valor total dela Foi muito superior Ao que se paga de caixinha E eu amei tudo Sério É isso Lembrando que a gente Tem o nosso Cubão de desconto Então se você quiser Assinar a Bela Caissara É só usar O Bela Letícia E ele te dá 10% de desconto Em toda E a sua assinatura Então vem ficar aqui Vem ser uma Bela Com a gente Porque as edições Estão uma mais incrível Que a outra E está tudo Muito lindo de verdade Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você gostou Você já sabe né amiga Clica no gostei Para ajudar no crescimento Do nosso canal Te inscreve aqui embaixo Se você é novo Ou novo por aqui E me acompanhe Nas redes sociais É tudo Letícia Rodrigues Blog no Facebook E Instagram Te espero lá Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau